Olá pessoal, meu nome é Alan Dantas, eu, a professora Eloise e o professor Caio, com base no edital da PGE São Paulo de 2018, elaboramos o VADMECUM da PGE São Paulo. Nesse livro você vai encontrar toda a legislação estadual atualizada e pronta para o seu estudo, tanto da prova objetiva quanto da prova discursiva. A fonte utilizada no VADMECUM é maior para facilitar assim a sua leitura, tivemos também o cuidado de elaborar um índice alfabético remissivo geral, para que você não perca tempo na hora da sua prova discursiva, já que existem algumas palavras-chave que estão nesse índice e vão facilitar na hora de encontrar aqueles artigos importantes para a sua prova. Toda a legislação foi separada por matéria e cada lei possui também um índice específico. Bem, esperamos que todos façam uma ótima prova e que esse material seja de grande valia para você. Tchau! 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 Tchau!